Essa bola vai rolar, um duetapete verde, quando a bola chega lá, coração fica na rede, na rede, na rede, olá, olá! LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Lego 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 Todo o planeta, um coração, que balzão, o mesmo latido Suena um ceguato, passa um balão, e o mundo inteiro lança um rugido Aqui se joga, como se baila, a pasão que tem a minha gente Quedam as penas no olvido, bem-vindo a minha continente Ven e deixa os miedos, escreve a tua história Apenas começa, não, não, não pares agora Porque não há outro momento E agora Lego Lego Bracos e negros, verdes e mardos, o país de todos os colores Aqui se joga, como se baila, o Brasil de meus amores Hay italianos, españoles e colombianos, todos presentes Esta é da América, da da sul, aqui se joga, pra tanta gente Ven, entrega tempero Escribe tu historia Pon o eterno en los labios Y besa la gloria La, 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 la La, 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 la La, la, la Porque não há outro momento La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Y ahora Ven, entrega a tu entero Escribe tu historia Esto apenas comienza No pares ahora La, 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 la La, la, la plungos Lego 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Torcer, chorar, sorrir, gritar Não importa o resultado, vamos gravar Torcer, chorar, sorrir, gritar